Nesse vídeo, nós vamos falar sobre forças centrais, que é um assunto absolutamente importante do curso de mecânica. Só fazendo uma breve revisão, nos últimos vídeos, a gente estudou forças em mais dimensões, em particular a gente está interessado no caso tridimensional, nos quais a força depende apenas da posição. E a gente viu que quando a força depende apenas da posição, enquanto no caso unidimensional a gente sempre podia definir uma energia potencial, no caso tridimensional isso não é verdade, nem sempre é possível definir uma energia potencial. E a gente estudou os critérios que uma força tem que satisfazer para que seja possível definir uma energia potencial, caso no qual a força é chamada de força conservativa. E a gente viu que a ideia é que a força vai ser conservativa se dados dois pontos A e B, qualquer caminho que você pegue para ir de A para B, seja C1 ou C2, é importante que o trabalho seja o mesmo, o trabalho realizado pela força. Se o trabalho realizado pela força independente do caminho, a gente diz que essa força é conservativa, e a gente mostrou nos últimos vídeos como obter uma energia potencial para ela. Dentre as forças que dependem só da posição, um caso particular muito importante em física, é o caso em que a força aponta sempre para o mesmo ponto do espaço. Já como primeiro exemplo, a gente vai ver vários outros, é o movimento da Terra em torno do Sol. A Terra, em qualquer ponto que ela está da órbita, a força está apontando sempre aqui em direção ao Sol. E aí a gente então diz que o Sol é o centro de força nesse caso, e a força que a Terra sofre está sempre apontando para o mesmo ponto. Esse é um primeiro exemplo, depois a gente vai ver outros. E aí, tomando esse centro de força como a origem, e usando coordenadas esféricas, a gente vê que essa força, então, a direção dela é sempre em R chapéu, lembrando a definição que a gente deu em R chapéu em alguns vídeos passados. Então, é o vetor unitário aqui, que dado um ponto do espaço que você está considerando, ele sai da origem e tem módulo 1 em direção a esse ponto. E aí, em princípio, essa força nota que ela pode depender da direção que você está olhando. Mas o caso de mais interesse físico, e que contempla esse exemplo entre vários outros, é quando a força é função apenas da distância, ou seja, quando você tem também uma simetria por rotação. Então, a força é função, não depende da direção que você está olhando, ela é função só da distância do centro de força ao ponto de interesse. Esse é o caso de longe de mais interesse, porque quando a força aponta para o mesmo ponto do espaço, isso, em geral, já traduz uma simetria por rotação. Então, é bem raro, né? Matematicamente, você poderia ter realmente uma força que apontasse sempre para o mesmo ponto do espaço, mas cujo módulo dependesse da direção que você olha. Mas isso você encontra raríssimos exemplos. Então, o mais comum é a gente, e os livros seguem geralmente essa nomenclatura, você define força central como sendo uma força que possui um centro de força, ou seja, aponta sempre para a mesma direção do espaço, sempre em direção ao mesmo ponto do espaço, em qualquer ponto, e também uma força que tenha uma simetria por rotação. Alguns livros usam a nomenclatura de chamar de força central sempre que tem só o centro de força, ou seja, mesmo se não tiver simetria por rotação, mas isso não é muito físico, não, tá? Então, o mais comum é você definir força central como sendo sinônimo dessas duas coisas. E a gente vai ver que, então, quando a gente tem um centro de força e uma simetria por rotação, não só a gente descreve zilhões de situações importantes em física, que a gente vai descrever daqui a pouquinho, como é um problema que matematicamente a gente consegue resolver bem, tá? Aqui, um outro exemplo de forças centrais, esse aqui é um GIF para o sistema de estrelas binárias. Então, nota que a força está sempre aqui apontando para esse ponto do espaço aqui, esse é o centro de força, que é o centro de massa desse sistema. Então, nota que no exemplo anterior, a gente está acostumado a pensar sempre que o referencial do Sol é um referencial inercial, e isso é bom porque a massa dele é estupidamente mais alta do que o da Terra. E aí, como primeiro exemplo, vamos pensar nessa situação mesmo, porque quando, como nesse exemplo daqui, em que os dois têm mais ou menos a mesma massa, você tem que fazer um tratamento um pouco diferente, né? Esse aqui é um problema de dois corpos, a gente até agora está sempre estudando o problema de um corpo sujeito a uma força externa, a gente vai aprender a estudar esse caso daqui também, a gente vai ver que são pequenas modificações, no fundo, que a gente tem que fazer. Mas, nota que é só para dizer que essa questão da força central, não precisa o Sol estar parado num referencial inercial. Você também, esse tipo de problema, também tem aqui um centro de força, só que aí é um centro mais abstrato, num corpo, é o centro de massa. A gente vai ver como fazer isso depois. E também é importante chamar a atenção que o fato da força estar sempre apontando para o mesmo ponto de espaço é dependente do referencial, tá? Então, a gente está sempre escolhendo aqui um referencial no qual o centro de força esteja em repouso, porque senão a força não estaria apontando para o mesmo ponto de espaço e algumas das conclusões que a gente vai tirar não são verdadeiras. Ou seja, é para deixar claro que, quando a gente fala em força central, é importante escolher espertamente o referencial, como em muitas situações na física. Um outro exemplo interessante é a lei de Hooke, que a gente estudou. Então, você também tem aqui, imagina que essa mola está presa num ponto. E aí, aqui a gente, inclusive, conhece a expressão da força, expansão em Taylor, né? De modo que, se você tiver uma velocidade inicial paralela aqui à mola, vai ser exatamente o caso unidimensional que a gente já trabalhou, mas se a velocidade tiver aqui um certo ângulo, né? Aí o movimento vai ser um movimento mais complicado, que a gente vai aprender a descrever também. Mas esse daqui também cai, então, dentro do contexto de forças centrais. Eletrostática, força de Coulomb, também cai dentro do contexto de forças centrais. Então, tem muitos, muitos exemplos em física super relevantes, super importantes, e realmente a gente conseguir resolver problemas dessa forma vai dar pra gente ferramentas físicas úteis em zilhões de problemas diferentes de física. Então, realmente é um assunto muito importante, é um capítulo muito importante do curso de mecânica. E aí, enfatizando de novo, o que a gente está chamando de força central? Então, existe um centro de força, e aí, tomando origem nesse centro de força, a sua força está sempre na direção de R chapéu, e a gente também está usando essa nomenclatura, quando a gente fala força central, está implícito que tem uma simetria por rotação. Então, essa força é função só da distância até o centro de força, ela não depende da direção que você está com relação ao centro de força, tá? Primeira coisa que a gente vai querer mostrar é que as forças centrais são conservativas. E a gente viu nos vídeos passados que se uma força depende só da posição, a condição para ela ser conservativa pode ser expressa de quatro maneiras equivalentes. Qualquer uma das quatro que você demonstrar, tá bom. Se você achar um potencial tal que o gradiente dele dá força, você já demonstrou que a força é conservativa. Se você demonstrar que a força independe do caminho, também. Que o trabalho é nulo para qualquer curva fechada, também. E que o rotacional da força é nulo, também. São quatro maneiras equivalentes de mostrar isso. Vocês podem escolher a que vocês preferirem, e a gente vai comentar um pouquinho algumas delas nos próximos slides. Só para fazer um comentário aqui, super importante, quer dizer, por um lado, a gente viu que matematicamente a força ser conservativa é uma condição muito forte, né? Quer dizer, a gente viu que, dado um campo qualquer de força, essa condição dele poder ser escrito como o gradiente de alguém, não é nada trivial matematicamente de ser satisfeito. O fato de forças conservativas serem tão centrais em física é justamente o fato de que as forças fundamentais, muitas vezes, elas são centrais. A eletrostática, a gente falou, a força da gravitação, a gente mencionou. E essas forças são conservativas, tá? E tem alguns aspectos, inclusive, ligados com simetrias muito importantes. A gente vai discutir nos próximos vídeos, e mais profundamente, vocês vão ver em mecânica analítica. Então, realmente, forças conservativas, por mais que, do ponto de vista matemático, elas pareçam exceção, em física, elas aparecem muito, tá? Embora, claro, tem muitas forças em física também importantes que não são conservativas. E uma das formas de mostrar que forças centrais são sempre conservativas, como a gente comentou, é mostrar que o trabalho realizado por uma força central independe do caminho. Então, vamos comentar isso matematicamente e dar uma interpretação geométrica posteriormente. Então, matematicamente, o trabalho é dado pela integral de linha da força. E essa força, como a gente mostrou, ela é da forma, ela é um F de R, R chapéu. Então, no produto de R chapéu, o DR só vai importar a componente radial dele. E aí, dado um deslocamento qualquer, quer dizer, dado um deslocamento qualquer que você queira, a parte radial dele vai ser sempre DR. E aí, tem, em geral, uma parte angular também, mas que, como a força está na direção de R chapéu, não importa. Então, esse produto escalar que aparece aqui, ele vai ser F de R e DR. E o ponto central aqui, é que, bom, dois pontos. O primeiro é que a força é central, sem trocadilhos, mas o segundo é que a gente disse que a gente está dizendo que tem uma simetria por rotação, uma simetria esférica que faz com que a força dependa só da distância. Então, realmente, nota que se a força, apesar de apontar para o mesmo ponto, se ela dependesse dos ângulos também, além de ser função de R, ela fosse função de θ e φ, essa integral, em geral, ia depender do caminho, porque ia depender de quais θ e φ você está passando. no entanto, como ela depende só do Rzinho, isso aqui virou uma integral de cálculo 1, né? Então, quer dizer, não importa o caminho que você seguiu, só importa qual é o raio inicial e qual é a distância inicial que você estava do centro e a distância final, tá? Esse é o jeito matemático de você demonstrar. No fundo, quando você diz que a força depende só de Rzinho e aponta na direção de R chapéu, você transforma essa integral de linha em uma integral de cálculo 1. Então, em integral de cálculo 1, a gente sabe que não depende do caminho, o teorema fundamental do cálculo, depende só dos pontos extremos. Qual é o jeito geométrico de colocar isso? Pega um caminho qualquer que vai de P1 até P2. Você sempre pode fazer esse caminho decompondo ele numa parte que você anda aqui, você anda primeiro mantendo a distância do seu centro fixo, ou seja, é um deslocamento num arco de círculo e depois um deslocamento radial. Você sobe aqui um pouquinho. Aí você faz um deslocamento no arco de círculo e sobe um pouquinho. E que é o que essa figura está ilustrando, né? Você anda um pouquinho para cá, sobe. E se andar um pouquinho, a gente está andando num arco de círculo. Você sempre, por mais diferente que seja a trajetória que você faz, qualquer desenho que você faça a trajetória, você sempre pode decompor dessa forma. A mágica é o seguinte, quando você faz um deslocamento no arco de círculo, como a força é radial, ela não faz trabalho. Então, ela só vai importar para o trabalho esses trechos aqui em que ela é perpendicular. em que ela está, desculpa, os trechos em que o deslocamento é radial. Então, você vê que o trabalho vai só dependendo, só vai ser não nulo nesses trechos. E nesse trechinho, por exemplo, aqui, nesse que a gente está olhando, você tem que, o trabalho vai ser um f de r dr. E como a força independe do ângulo, como ela depende, como tem essa simetria por rotação, você não precisa especificar qual é a direção na qual você está andando radialmente. Basta você dizer o raio inicial que você estava e o raio final. Então, realmente, quando você somar isso aqui tudo, o seu trabalho vai independer do caminho. Se você tivesse ido de P1 para P2 por um outro caminho, por um caminho aqui em vermelho, assim, por exemplo, ainda assim, você poderia fazer essa decomposição de você estar andando em arcos de círculo que não tem trabalho e radialmente. E aí, como você vai sair do mesmo R1 e chegar no mesmo R2, não vai ter diferença. O trabalho é o mesmo. Essa é uma forma geométrica. Peço para vocês pausem o slide, pensem nessa demonstração, dúvidas, levem para o nosso encontro. Então, aqui, é importante a gente ver geometricamente, ganhar uma intuição de por que o trabalho de uma força central independe do caminho. E aí, a gente viu como a partir disso a gente pode definir uma energia potencial. Vai ser basicamente vendo o trabalho da força entre um ponto de referência e o ponto que a gente quer calcular a energia potencial. E aí, o comum, quando a gente tem força central, é a gente tomar o ponto de referência no infinito. Isso é o mais comum. Em geral, a força vai ser zero no infinito. A gente fisicamente espera que quando a sua força, quando o seu objeto esteja infinitamente distante do centro de força, ele não sofra nenhuma força. E aí, a gente tem aqui a definição da energia potencial, tá? E a gente vai depois ver isso nos próximos vídeos em alguns exemplos. E aí, vocês podem verificar de fato que esse F de R, né? Ele é obtido ao fazer menos Du, U de R. E aí, aqui, nota o quão fundamental é realmente essa simetria esférica, né? Porque se o U depende só do Rzinho, o gradiente dele vai ser fazer a derivada dele só com relação ao Rzinho, não tem derivadas angulares, né? Então, o gradiente do U vai ter componente só em R chapéu, tá? Então, de fato, o gradiente do U, nesse caso, né? Vai ser com menos na frente o próprio F de R, que é exatamente o que a gente queria obter, ou seja, a gente conseguiu aí construir a energia potencial. Comenta uma sutileza, né? Cuidado com gradientes em coordenadas que não são cartesianas, tá? Então, aqui, o gradiente, né? Se você estiver pensando em coordenadas esféricas, essa parte aqui, tipo, o gradiente de coordenadas cartesianas, como é que seria, né? O gradiente do F? Ele teria ali uma derivada do F com relação a X, como vocês veem em cálculo, na direção X, e a E, e a mesma coisa vai somando aqui, derivada com relação a Y na direção Y chapéu, assim por diante. Mas em coordenadas esféricas tem fatores aqui, nota que a parte angular tem aqui 1 sobre R, no teto é chapéu, no F chapéu tem 1 sobre R sendo teto. Fica aí como desafio para vocês demonstrar essa fórmula daqui, que na verdade a gente não vai usar no curso, então fica como uma coisa extra. O que é a mensagem que eu acho que é importante destacar para vocês, é que se vocês forem usar gradiente de coordenadas não cartesianas, tem que tomar cuidado, na internet tem todas as fórmulas, ninguém precisa ter isso decorado, mas o que é importante geometricamente é vocês saberem que não é simplesmente fazer DF de teto, mas na direção radial, de fato, a componente radial do gradiente é pegar a função que você está interessado e derivar com relação a R. Peço que vocês darem uma olhada nisso, quem tiver curiosidade pode me perguntar, eu explico um pouquinho melhor como demonstra isso, mas vocês não vão precisar disso no curso. Verifique aquele outro critério que a gente comentou, verifique que a força central rotacional dela necessariamente é nulo, e aí você pode fazer isso, para isso basta você usar então que o F ele vai ser dessa forma, ele é um F de R em chapéu, ele só é a função de R, e aí você pode usar a fórmula de rotacional em coordenadas cartesianas, que vocês veem lá em cálculo, e quem tiver curiosidade pode tentar ver direto a fórmula de coordenadas esféricas, que é bem mais esquisito, mas a intuição já está aqui, quer dizer, a ideia é que o que é o rotacional? Você deriva uma componente, por exemplo, a componente X com relação a outras componentes, Y e Z. Então, o rotacional em coordenadas esféricas, mais que ele seja super esquisito, ele vai envolver derivar a componente radial com relação aos ângulos, a teta e fi, e aí se o F depende só de R, vai ter que dar zero mesmo, a intuição já é essa. Mas pensem nisso um pouquinho, mas o mais importante, se vocês tiverem a demonstração geométrica lá, que o trabalho depende do caminho, ela já é suficiente, quer dizer, são quatro condições equivalentes, enfim, escolham o que vocês acharem mais simples, e o importante é a conclusão, que força central é sempre conservativa, enfatizando de novo o que a gente está chamando de força central, inclui a simetria esférica do potencial. Então, o fato da força ser conservativa significa que a gente conseguiu aqui uma lei de conservação, ou seja, a energia mecânica é conservada, a gente aprendeu a definir quem é essa energia potencial para a força central, a gente viu como obter ela, a gente vai ver depois vários exemplos disso, e a gente tem então que é energia cinética, mais energia potencial é uma grandeza conservada. Em uma dimensão, só com isso a gente reduziu o problema quadratura, lembrando que quando eu digo isso é um jeito pomposo de dizer que a gente transformou uma equação diferencial num problema de cálculo 1, mas em três dimensões isso não é suficiente, aqui a gente vê porquê, a gente tem três graus de liberdade aqui, vx, vy e vz, e a gente com um vínculo só não vai conseguir descobrir eles, a gente só está no fundo aqui com a conservação de energia, a gente só está amarrando mesmo o módulo da velocidade em cada ponto do espaço, a gente precisa de mais do que isso, e então a gente, como é que a gente faz aqui? A gente vai ter que obter mais vínculos, e esse é exatamente o papel do próximo vídeo, a gente vai ver que forças centrais, a gente consegue achar uma outra grandeza conservada, e a gente vai ver que tem interpretações muito importantes físicas, que é justamente a conservação no momento angular, então isso aqui fica como cenas do próximo capítulo, tá? No próximo vídeo a gente vai fazer isso melhor. Tchau!